Nós estamos aqui na sede, no início da sede da colônia agrícola Esse local aqui é chamado Alambique Tem essa lagoa aí muito bonita De vez em quando, de vez em quando As pessoas limpam e deixam isso aqui muito bonito Então, eu não sei agora se tem algum projeto para recuperação dessa lagoa Que sempre as pessoas que aqui nasceram Tinha isso aqui como referência de um local muito bonito Com muito pato, etc Então, nós estamos aqui onde era antigamente um Alambique Por isso que esse nome aqui é Alambique E nós estamos agora com o nosso amigo Zé Rouco Zé Rouco, ele sai de bicicleta Criado aqui, foi criado aqui no Alambique mesmo Criado no Alambique Ele mora na Casca Mora na Casca e sai de lá com essa bicicleta Com essa bicicleta E vai até... São quantos quilômetros que você roda de lá da Casca? A Casca é vários De três quilômetros Três quilômetros Você gasta quanto tempo? Não importa muito o tempo que aqui você tem tempo à vontade Quarenta minutos Quarenta minutos Você é tratorista? É tratorista, é Pois é, pessoal Ele vem tranquilo, sereno Aqui, ó Com essa bicicleta Barra Forte Que é uma bicicleta característica do interior E ele está indo buscar o milho agora para a fogueira de São João Minha fogueira já está pronta Aí eu vou no bacana, na outra fazenda do meu patrão Pegar um milhozinho lá Que eu tenho um lote E tenho licença Tenho lote e tenho licença para tirar o... Meu milhozinho O seu milho, é Aí, como hoje em dia, estou dizendo assim Hoje, tratorista fazenda Para pegar uma verdura que eu preciso, qualquer hora Qualquer hora É, as pessoas aqui, como no seu caso Ele contou aqui a história Que ele acabou de sair de uma fazenda E o outro fazendeiro comprou O trator, não é? Junto com ele Então ele foi junto com o trator E está na maior animação Porque saiu de um emprego e já foi para outro É Com a mesma função E é amigo dos dois patrões, né? É, tudo amigo, é Tudo amigo, você não saiu brigado, ninguém saiu zangado Não, não, não Então é isso aí Mas a nossa intenção era mostrar você com sua bicicleta Não é? Que é uma característica do interior Essa barra forte Sem a marcha Para você ver o seguinte, olha Ele andou quatro quilômetros Três a quatro quilômetros lá para cá, né? E não cansou, está tranquilo Não precisou de ônibus, não precisou de carro Tem uns 57 anos de idade 57 anos de idade, é A minha esposa tem 62 62 e vem aí pedalando Está vendo aí, gente? Com 57 Seu esposo também pedala? Também anda de bicicleta? Ela não gosta A mulher às vezes não gosta Eu tenho oito netos Oito filhos Cinco filhos Seis filhos Cinco filhos Que dois não pode botar na conta Não pode? Você bota tudo É, mas sete filhos E uma menina mulher Rapaz, você é um danado, hein? Com esse friozinho aqui Você caprichou Zé Rocco, muito obrigado Vai pegar seu milho E quem sabe a gente não passe lá hoje Para tomar o licor Com esse milho que você vai buscar, hein? Vai ver, amor Está bom, Zé Obrigado Obrigado Amém Amém Que o milho lá esteja bem gostoso Bem, bem Já você já viu, né? Amém, abençoa Está bom, amém Amém, já